A recuperação econômica na Begovarno se apoia para a companhia privada no Mospa Trabalhador Sira e a instituição privada na Begovarno de Rússia e o Ministério Coordenador Assunto Econômico se implementa e a Tempo Badac, Tamba da União e a Fazer Atorralo Implementação. Medidas de apoio para a companhia Sira, para a tomada pela atividade, o orçamento de 42 milhões, medidas de apoio para a CAC Lima Sira, o empregador Sira, ajuda a obrigação do sistema de segurança social. Medidas de apoio para o indivíduo, ajuda o consumidor Sira, ajuda o produtor Sira, ajuda a companhia Sira e a situação é difícil, o governo de medidas de apoio para o segmento da sociedade. Apoio e subsídio no Begovarno se for para o trabalhador na empresa durante Fulan Rato, ao se Fulan Novembro e no Dezembro, incluímos Fulan Zanero, no Fevereiro, Tinagri-Hongrua, Rua Nurecimida. Conabomontante, nebema, o governo, ato fosse dao fixo, tamada da União, o governo se refaz e resiste. Subsídio no Begovarno se distribui para o trabalhador na empresa, se badireita a conta bancaria cada trabalhador, no mos companhia. A empresa Hira que Nevec retam benefícios e medida, companhia Hira que Nevec, que resista a ONU e a segurança social. Decreto-Governo Ronresingualo-Bararim-Ruaruanulo-Retão-Na-Pormulga-São-Rosé-Festado-Francisco-Guterçluolo-Iraloron-Sano-Sintolo-Fulão-Otobro-Nem. Gasparinha Souza, Dilma Suzeite, Diamen.